E aí meus amigos, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Soulfish em Brasil Você que é seguidor da Tralha Box, tenho uma notícia muito bacana pra vocês Tá chegando os bonés Soulfish em Brasil para serem enviados na box do mês de agosto Então você que tá procurando o bonézinho do Soulfish em Brasil, acompanha o canal, agradeço muito E aviso pra vocês que nesse mês de agosto, quem comprar a Tralha Box vai receber esse bonézão aqui na sua box, beleza? Então um grande abraço pra vocês, espero que vocês possam assinar e participar desse clube de assinatura Que manda muito material bacana pra vocês, você que é entusiasta, você que tá iniciando na pesca E quer receber produtos legais, assina aí www.traliabox.com Escolha seu plano e faça parte desse clube de assinatura Lembrando que somente no plano pesqueiro nosso boné não está indo E todos os outros planos, você vai receber nosso boné e mais a camisa e alguns itens de pesca Tá bom? Valeu, obrigado, até mais e tchau tchau